Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão E agora só no talentinho, só no talentinho E agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho E eu digo assim, e agora só no talentinho, só no talentinho E agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão E agora só no talentinho, só no talentinho E agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho E é pra tocar no paredes, agora só no talentinho, só no talentinho E agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão Novinha louca, pirulito na boca, golpe o estamão e ela dança até o chão E eu digo assim, só no talentinho, só no talentinho E agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho E agora faz o quadradinho, só no quadradinho Sucesso E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó Pra que chino o paredão E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó Pra que chino o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó Pra que chino o paredão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão Subindo, subindo e vai de assino até o chão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão Subindo, subindo e vai de assino até o chão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão Subindo, subindo e vai de assino até o chão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão Subindo, subindo e vai de assino até o chão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó Pra que chino o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançando na favela E olha ela Espanjando sedução Eu sou da sua revó Pra que chino o paredão E essa toca no paredão E essa toca no paredão Eita menino História do paredão E essa toca no paredão Chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? A melhor coisa do paredão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Coisa do mundo Eu perguntei o que? Masca E eu perguntei o que? Música E olha o movimento da cabeça Ó, 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 ó E olha o movimento dos peitinhos Ó, 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 ó Eu digo assim, eu disse E olha o movimento da cintura Ó, 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 ó E olha o movimento do joelho Ó, 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 ó Agora treme o meu bumbu E é pra tocar Vou treme o meu bumbu Eu disse treme o meu bumbu Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente, sobe em cima do paredão Pra fazer bem diferente, eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente, sobe em cima do paredão Pra fazer assim, eu disse, olha o movimento da cabeça Ó, 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 ó E olha o movimento dos peitinhos, ó, 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 ó E agora, olha o movimento da cintura, ó, 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 ó E olha o movimento dos joelhos, ó, ó, ó Lá, seu menino, é pra tocar nos paredões Chama a freia, é na pegada do freia Lá, seu menino Arremarim Que sonfona descarada é essa, rapaz E eu diga assim E olha o movimento da cabeça, ó, 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 ó Eu disse, olha o movimento da cintura, ó, 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 ó Eu disse, olha o movimento dos peitinhos, ó, 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 ó E olha o movimento dos joelhos, ó, 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 ó Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra fazer bem diferente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Mas pra fazer eu quero ver E olha o movimento da cabeça Eu disse, olha o movimento do peitinho Eu disse, olha o movimento da cintura Eu disse, olha o movimento do joelho Vamos dançar um forrozinho Tcham, tcham, tcham Agora só no sofonado Vai! Vamos embora que é sucesso Eu digo assim Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Bora tomar uma que pra curtir não tem ó E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e tem seu valor A gente não tem besteira que nós bota na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e tem seu valor A gente não tem besteira que nós bota na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Eu digo assim, pra galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma que pra curtir não tem ó Pra galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma que pra curtir não tem ó É pra tocar nos paredões Suasmusica.com Zé Menino A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu como não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá me deixando claro Que domingo sem você aqui não dá Vou pros meus oleiros pra te esquecer de volta E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, e é uma pra frente e dois pra trás Ô nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Suasmusica.com A solidão tá me custando caro Que os baratos que os baratos que eu como não dou conta de pagar No escuro do escuro do meu quarto tá me deixando claro E que domingo sem você aqui não dá Vou pros meus oleiros pra te esquecer de volta E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, e é uma pra frente e dois pra trás Ô nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ou então eu bebo Chegou mais um sucesso aí, ó Vai cair no paredão, seu menino Se é prézinho nos teclados Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu arreio, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola O pai de esporo e meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Lasca seu menino Seu repertório mais atualizado do Brasil O garoto do pizinho Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu arreio, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola O pai de esporo e meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Rasga! Suasmusica.com, baixa aí, viu? Se inscreva no canal do Brasil, se pega Uh! É pra tocar nos paredões São franzinhos, teclados Repertório mais atualizado do Brasil Vai! Os cantores de hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de ha-ha-ha Os cantores de hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de ha-ha-ha A pegada é de primeira Mas a caixa é swingada Pra tocar nos paredões Tem que ter essa pegada A pegada é de primeira Mas a caixa é swingada Pra tocar nos paredões E como o Viana faz Rô-ro-ro-ra-ra-ra-ra Rô-ro-ro-ra-ra-ra-ra-ra-ra Forró de qualidade O chão de avião O Wesley Safadão Os cantores de hoje em dia Nenhum sabe mais cantar Mas é um tal de ro-ro-ro É um tal de rá-rá-rá Os cantores de hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de rá-rá-rá A pegada é de primeira Mas a caixa swingada É pra tocar nos paredões Tem que ter essa pegada A pegada é diferente Mas a caixa swingada É pra tocar nos paredões E como o Viana faz Forró de qualidade O chão de avião O Wesley Safadão Oh, 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 oh Has grabbing? Has fingernail E essa é pra tocar no seu coração Só pra agir nos teclados aí, ó Antes sair de casa, leva o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que fui o errado Que vacilei com você e fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca Quando sai de casa, leva o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que fui o errado Que vacilei com você e fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem Não sabem que você foi minha maior decepção de amor E de amor E de amor Que você foi minha maior decepção de amor E de amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca Vai enganar outra, só louca Vai emganar outra, só louca Alô meu parceiro Piracedezo, o moral, tamo junto, rasga nos paredões aí menino Ô galanteador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro, um velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Ô piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando do meu chevette Ô piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Ô piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando do meu chevette Ô piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete O galanteador e bom de papo foi chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Uou, ô piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando meu chevette Ô piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Uou, piripiri, piriguete Prova que me ama andando do meu chevette Ô piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Rasca, menino Alô meu parceiro, vim de divulgações O show A vaquejada tá rolando E os paredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Ô desce do cavalo pra curtir no paredão Com uma butina de couro, com uma caneca na mão Chapeão tá na cabeça e as meninas topando o chão Ô desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão A baquejada tá rolando e os paredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Com uma butina de couro, com uma caneca na mão Chapeuta na cabeça e as meninas topando o chão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E essa é pra tocar nos paredões aí menino É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua casa antes de dormir E a gente faz amor baixo pra não se acordar Vizinho deixar a TV ligada que é pra distançar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi presenteiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi presenteiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua casa antes de dormir E a gente faz amor baixo pra não se acordar Vizinho deixar a TV ligada que é pra distançar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi presenteiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi presenteiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais O, 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 o U, o, 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 o É piseiro, é piseiro U, o, 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 o Bora dançar forró U, o, 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 o É sexta-feira, robinha solteira Vamos lá poupar, bebê sem parar E vai descendo, descendo, subindo e misturando tudo Pra não se embriagar E vai descendo, descendo, subindo e misturando tudo Pra não se embriagar U, o, 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 o É piseiro, é piseiro U, o, 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 o Vamos embora U, o, 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 o É sexta-feira, robinha solteira Vamos lá poupar, bebê sem parar É sexta-feira, robinha solteira Vamos lá poupar, bebê sem parar E vai descendo, descendo, subindo e misturando tudo Pra não se embriagar E vai descendo, descendo, subindo e misturando tudo Pra não se embriagar Eu digo 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 Eu digo